O aumento da gasolina e do óleo diesel já é realidade em muitos postos de combustível aqui da nossa região. Os consumidores, que foram pegos de surpresa no fim de semana, reclamaram e muito do reajuste. O que já estava caro ficou ainda mais. O anúncio da Petrobras na última sexta-feira de que o preço nas refinarias iria aumentar pegou todos de surpresa. E já no final de semana, muitos postos de combustível apresentaram o reajuste nas bombas. Para o sindicato dos petroleiros, os 3% a mais na gasolina e 5% no diesel são abusivos. O preço em si é abusivo. Qualquer reajuste viria porque a matéria-prima é nossa, nós temos tecnologia para isso. O aumento no preço de vendas foi nas refinarias, mas já refletem nas bombas e no bolso do consumidor. Eu trabalho com carro, né? Então eu rodo praticamente o dia inteiro, né? E com certeza vai ser aí a faixa de uns 20 reais a mais por semana, com certeza. Sou vendedora e agora vou estar sofrendo com esse aumento no bolso do preço da gasolina. Mais ou menos quanto a senhora acha que vai gastar a mais? Ah, vou gastar a mais aí uns 200 a 300 reais por semana a mais. Eu gostaria que mantivesse o preço no preço que estava. Não vejo motivo para ter subido. Uma das justificativas para o reajuste é a tentativa de alcançar a convergência dos preços no Brasil com as referências internacionais. A Petrobras informou que os valores sobre os quais incidem o reajuste anunciado não incluem os tributos federais CID e Piscofins e o tributo estadual ICMS. Por isso, o percentual de aumento nas refinarias não será necessariamente o mesmo que nas bombas. O consumidor deve ficar atento, pois no bolso a alta deve ser, em média, de 5 centavos. O posto de gasolina vai saber o quanto deve. Para ser justo, ele deve repassar para o consumidor o preço razoável daquilo que aumentou para ele. Se for um aumento abusivo, aí cabe à população toda fazer as restrições de mercado para ela poder segurar esse preço. Aí preparar o bolso. Para quem que nem eu trabalha direto na rua, pode preparar o bolso. 28% dos mais de 8 milhões e 700 mil inscritos no Enem não fizeram a prova neste fim de semana. O índice corresponde a cerca de 2 milhões e meio de estudantes em todo o país. A abstenção foi menor que a registrada no ano passado, quando a taxa de ausência chegou a 29%. O Exame Nacional do Ensino Médio é considerado a porta de entrada para a universidade. O Enem é destinado a estudantes que tenham terminado ou estejam concluindo o ensino médio. A nota do exame é usada como critério de acesso ao ensino superior, principalmente universidades públicas no país. Carla estava confiante. Eu andei estudando, estou aí desde o começo estudando, ano passado já vim estudando para dar tudo certo para fazer a prova. À uma da tarde, os portões foram fechados. Quem correu conseguiu entrar. Já este estudante de Tremembé teve que adiar para o ano que vem o sonho de garantir uma vaga na universidade. Tudo isso que eu fiz foi jogado no lixo, mas bora para frente, né? Fazer o quê? Se não poder entrar, tem os outros anos aí pela frente. Os gabaritos da prova do Enem serão divulgados até quarta-feira pelo site do Inep. O endereço é portal.inep.gov.br.enem. Os bombeiros continuam as buscas por um jovem de 22 anos que desapareceu na praia de Maresias, que fica na costa sul de São Sebastião. O afogamento aconteceu no domingo de manhã. O turista de São Paulo estava junto com três amigos que também foram puxados por uma forte correnteza. Eles acabaram salvos por surfistas. Duas embarcações com sete homens trabalham na operação de resgate. A praia de Maresias recebeu um grande número de banhistas neste fim de semana por causa da realização de um campeonato de surf. E a semana começou com o céu parcialmente encoberto, mas o tempo deve permanecer firme em toda a região. Veja na previsão da Somar Meteorologia. A terça-feira começa com o predomínio do sol, só que as temperaturas não devem apresentar mudanças significativas e permanecem estáveis. Somente na quinta-feira a nebulosidade vai aumentar. A chuva deve voltar à região no fim de semana. Amanhã as mínimas chegam a 6 graus em Campos do Jordão, 12 em Aparecida e Cruzeiro e 16 graus em Ubatuba. Já as máximas atingem 27 graus em Taubaté e Caraguatatuba, 28 em São Bento do Sapucaí e 29 graus em Cachoeira Paulista. No próximo bloco, as informações do esporte. Taubaté perde para o Cruzeiro na Superliga de Vôlei. E conheça também os semifinalistas da Copa Band Vale de Futebol Amador. São 7 horas e 10 minutos, um breve intervalo. A gente volta já.